Salve, salve! Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre tudo, né? Tudo o que aconteceu. Esse módulo, ele é bem focado ali na parte de componentização, de falar de variações de componente e também de spray flex. Eu recomendo que você assista, eu acho que é um ou dois vídeos atrás, que a gente fez a sessão ali e deixou as skills, cada uma das skills tags, uma do ladinho da outra. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo já é um aglomerado ali, do meu ponto de vista, né? E juntou meio que tudo. Eu falei sobre realmente como que funciona as variações de um componente, aí eu fiz a explicação de pseudo class, aí depois eu usei pseudo class. A gente também usou margem para um monte de lugar, mexeu com posicionamento, mexeu com propriedade nova do display flex. Então foi bem interessante. Acho que é um conteúdo bem legal aí para você dar uma revisitada. Agora, se você não quiser revisitar nada, sucesso! É isso aí! Espero que você tenha gostado do módulo, não tem problema nenhum. Vai com a segurança que você aprendeu e parte aí para o próximo vídeo, que é o dos desafios, beleza? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo!